Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM Está no ar o nosso programa Grande FM Rural hoje, quinta-feira, 24 de outubro de 2024 Aqui no programa hoje vamos destacar que o governo dispensou nota fiscal no trânsito de equídeos Para eventos esportivos Auditores do Chile visitam o estado de Mato Grosso do Sul para ampliar importações do agro Boa nutrição e controle parasitário geram maior produtividade na pecuária Vamos falar dos custos de produção do algodão que estão caindo lá no Mato Grosso Os detalhes aqui no programa Grande FM Rural For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 2222, 2522 O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Na região centro-oeste deveríamos ter um dia de sol entre nuvens Aumento nas temperaturas de forma gradativa e possibilidade de pancadas de chuvas em pontos isolados Mas em pequenos volumes Em Goiânia, capital de Goiás, pode chover até 6 milímetros no decorrer do dia As temperaturas ficam entre 20 e 31 graus Na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, o calor deve ser maior Com termômetros marcando entre 25 e 37 graus Mas podem ocorrer pancadas de chuvas no final da tarde e à noite Com volume estimado de 8 milímetros Em Mato Grosso do Sul, a previsão é de sol na maior parte do dia Com temperaturas frescas pela manhã Calor nas demais horas do dia e aumento de nuvens no decorrer do período Em Campo Grande, não deve chover E por lá as temperaturas ficam entre 24 e 33 graus Em Dourados e região, deveríamos ter um dia de sol entre nuvens E devido ao calor, podem ocorrer pancadas de chuvas rápidas em algumas horas do dia Em pontos isolados, com volumes de até 5 milímetros Temperaturas que ficam entre 23 e 34 graus As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia Aqui para a Grande FM Amigo agricultor, nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança Em mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição O mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores E confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado Esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta Ouça agora As cotações agropecuárias As taxas DI's apresentaram movimentos contidos ontem Com leve alta entre os contratos mais curtos E leve baixa entre os contratos mais longos Em um dia de agenda esvaziada no Brasil e nos Estados Unidos E com declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Que não fugiram do roteiro da instituição No fim da tarde, a taxa DI para janeiro de 2025 Que reflete as apostas para a Selic No curtíssimo prazo, estava em 11,208% Ante aos 11,198% do ajuste anterior A taxa de contrato para janeiro de 2026 Marcava 12,71% Ante aos 12,676% Já os números do mercado agropecuário Em Mato Grosso do Sul tem a rouba do boi gordo A R$ 304,00 A rouba Vaca gorda R$ 282,50 A rouba No setor de grãos, a soja em Mato Grosso do Sul Está valendo R$ 140,00 a saca Enquanto o milho é comercializado a R$ 60,00 a saca O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comida representa singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a comida Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado De acordo com o projeto A Capa do Mato Grosso O custo de produção de algodão na safra 24-25 Apresentou retração em setembro deste ano O custeio foi estimado em R$ 9.606,40 por hectare Registrando uma queda de 1,99% em comparação com o relatório anterior E 2% em relação à safra 23-24 A principal influência para essa redução foi o custo 5,16% nos custos condefensivos Motivado pela queda nos preços desses produtos Em razão de uma demanda mais fraca no período atual Com a revisão dos custos, o custo operacional efetivo para a safra 24-25 foi projetado em R$ 13.095,00 por hectare em setembro Ou uma queda de 1,55% ante ao relatório de agosto que era de 4,37% abaixo do consolidado da safra passada A estimativa atual do COE é a mais baixa desde a safra 21-22 Que tem incentivado os produtores que já contam com a infraestrutura adequada Para expandir uma área de cultivo do algodão lá no Mato Grosso Já o feijão é uma das leguminosas mais importantes do Brasil Apesar da redução expressiva na área plantada A produção aumentou consideravelmente graças ao uso de novas tecnologias agrícolas Conforme apontou dados da Natafim De acordo com a Embrapa, entre 1974 e o ano de 2021 A área plantada de feijão diminuiu 39% Enquanto a produção total cresceu 30% Esse aumento é resultado de avanços tecnológicos Que tem tornado as lavouras mais produtivas Um dos principais fatores que impulsionam essa produtividade É a adoção da irrigação por gotejamento Que otimiza o uso de água e dos nutrientes Permitindo maior colheita sem necessidade de expandir as áreas de cultivo A agricultura empresarial domina a produção de feijão no Brasil Sendo responsável por 76,9% do total produzido A agricultura familiar, por sua vez Responde por uma parcela importante da produção Especialmente no cultivo do feijão preto E de outras variedades regionais Olha, no último trimestre do ano É o período em que o consumo de carne bovina Atinge o mais elevado patamar É também o momento da chegada de águas Essencial para o aumento da produção de leite Esses fatores impõem aos pecuaristas O desafio de manter o rebanho ainda mais saudável e produtivo No Mato Grosso do Sul A pecuária detém um rebanho bovino De 18,9 milhões de cabeças Segundo o IBGE Segundo dados relatados no ano passado A maioria do gado é terminado em regime de pecuária extensiva A engorda em confinamento no Mato Grosso do Sul Segundo relatório da Firmish Para 2024 é de 811,2 mil cabeças Um fator decisivo para garantir a elevada produtividade Está na saúde digestiva Influenciada pela suplementação nutricional Além de impactar o crescimento e a produção dos animais A boa nutrição também é importante Para o combate aos implacáveis parasitas Que tem ambiente perfeito para agir Esse manejo eficiente contribui para um rebanho mais resistente e eficiente Alertou o médico veterinário Tales Vecchiato Que é gerente de indústria de produtos para animais O especialista alerta que os parasitas comprometem a capacidade De os bovinos observarem nutrientes O que afeta diretamente o ganho de peso E a produção de leite até a fertilidade Se isso não for controlado Os parasitas provocam perdas econômicas indiscutíveis Uma suplementação que fortaleça a saúde digestiva dos animais É essencial para diminuir os efeitos da ação dos carrapatos Bernes e verminoses, entre outros Vecchiato ressalta que o sucesso sanitário Depende do fornecimento ao rebanho De uma dieta equilibrada em aminoácidos, vitaminas e minerais O equilíbrio nutricional Fortalece o sistema imunológico dos bovinos Tornando-os mais resistentes às infestações parasitárias De forma natural Sem que os animais sofram o desgaste da infestação Ao assegurar que os bovinos estejam bem nutridos E com saúde digestiva em equilíbrio O produtor consegue manter a desejada curva de desenvolvimento E a produção de leite nos níveis esperados Mesmo num período de alto desafio parasitário Então, portanto, tem de implementar esses cuidados no dia a dia Olha, a Superintendência Federal de Agricultura em Mato Grosso do Sul Órgão que representa o Ministério da Agricultura e Pecuária Mapa Recebeu nesta semana uma missão composta por auditores do Chile Que avaliarão estabelecimentos do Estado Com visitas, olha, com vistas a ampliar as importações de produtos de origem animal Principalmente com a proximidade da concretização da rota bio-oceânica Segundo o Superintendente da SFA do Mato Grosso do Sul José Antônio Roldão A missão de auditoria, na verdade, avalia estabelecimentos brasileiros Especificamente frigoríficos de bovinos do Estado E até o dia 1º de novembro Além de Mato Grosso do Sul, também são vistoriados os estados do Acre e Rondônia Segundo a Carta de Conjuntura de Comércio Exterior de outubro deste ano Elaborado pela Semadesc, nos oito primeiros meses do ano O Chile importou o equivalente a 152 milhões de dólares em Mato Grosso do Sul Contra os 146,5 milhões de dólares de janeiro e agosto do ano passado Ou seja, um aumento de 4,2% O Chile é o oitavo destino dos produtos de Mato Grosso do Sul Estando à frente, inclusive, da Turquia e do Egito No ranking dos dez maiores importadores liderados pela China No primeiro semestre deste ano, segundo nota publicada pela Semadesc Em seu portal oficial, os principais produtos exportados por Mato Grosso do Sul Para o Chile foram carne bovina fresca, refrigerada ou congelada Com valor de 89,2 milhões de dólares Representando a maior parte das exportações 87,05% em participação Carnes de aves e miudezas que contribuíram com 7,9 milhões de dólares Ocupando 7,74% de participação Já o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Hiddle Assinou um decreto que dispensa a emissão de nota fiscal Para o trânsito de equídeos, equinos, assininos e moares Em operações internas para participação em cavalgadas, clubes de laço Concurso, desfile, prova, rodeio, treinamento e outros eventos da natureza desportiva O decreto, publicado no Diário Oficial do Estado Assinado também pelo secretário da Fazenda de Mato Grosso do Sul O Flávio César Mendes de Oliveira A dispensa da nota fiscal também abrange o trânsito destinado à comitiva Condução de boiado ou tropa Além de coleta de material biológico Pesagem, pesquisa, trabalho e tratamento veterinário E ainda para o exercício de atividades equestres ligadas ao turismo Trabalho e policiamento Ou de auxílio terapêutico O transporte dos animais, entretanto Deve estar acompanhado dos seguintes documentos GTA, que é a guia de trânsito animal Expedida pela IAGRO de Mato Grosso do Sul Do comprovante do exame negativo de anemia infecciosa equina E do atestado de vacinação contra influência equina O GTA deve estar vinculado ao transportador cadastrado No aplicativo eletrônico, transportador e agro Exceto no caso em que o animal esteja transitando em pé O Mato Grosso do Sul detém o sexto maior plantel de equinos do país Segundo o IBGE, segundo o PPM, que é a Pesquisa de Pecuário Municipal Do Instituto, o município de Corumbá É o destaque figurando como o maior Efetivo de equinos do país Com 36 mil e 71 cabeças O decreto entrou em vigor aí Na data do dia 22 de outubro Wilton Pneus Sua melhor opção em dourados Pneus, agrícolas e industriais A pronta entrega em três vezes sem juros Pneus para veículos de passeio Nacionais e importados em doze vezes sem juros Conheça o showroom da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires, duzentos e oitenta e três Próximo ao Parque do Lago Ou ligue três quatro dois um sete sete zero zero Repetindo, três quatro dois um sete sete zero zero Wilton Pneus Especialista em Pneus Laticínios Cambi Tradição e qualidade à sua mesa Descubra o sabor incomparável Nos produtos Cambi Do leite fresquinho ao requeijão cremoso Passando pela nossa irresistível manteiga E queijos frescais Cada produto é feito com carinho E o mais alto padrão de qualidade Garantindo o melhor pra você e sua família Quando for às compras Escolha Cambi E tenha sempre o melhor à mesa Laticínios Cambi Leite que é leite É leite Cambi Telefone três quatro dois quatro doze treze Aqui no nosso programa de hoje Tem a informação da nossa sala de visitas Pra falar do tabaco, né? Ou seja, produtores de tabaco reciclam Noventa por cento das embalagens de defensivos O programa de recebimento de embalagens vazias De agrotóxicos no setor do tabaco Completa vinte e quatro anos Durante esse período Mais de vinte milhões de recipientes plásticos Já foram coletados nas propriedades rurais Localizadas em regiões produtoras de tabaco O programa começou em vinte e três de outubro de dois mil Desde então, roteiros itinerantes Percorrem localidades rurais Do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina Para realizar a logística reversa das embalagens Para separação e reciclagem A assessora técnica do CIN de tabaco Fernanda Viana Destaca o pioneirismo do setor Ele abriu caminhos para diversos outros setores Mostrando que um programa como esse Era possível Fazendo esse sistema de coleta Ao longo do tempo, né? Sem parar, nosso programa acontece Ele vai passando por diversas localidades Onde há produção de tabaco Para fazer essa coleta das embalagens vazias De agrotóxicos O principal desafio encontrado Foi sensibilizar o produtor Sobre a importância do programa naquela época Porque não existia nenhuma lei Que obrigasse ele a fazer a devolução corretamente A legislação que regula A logística reversa de embalagens De produtos agrícolas Começou a valer só em janeiro de 2002 Mais de um ano depois da criação do programa Hoje, mais de 90% das embalagens Recebidas pelo programa no setor do tabaco São recicladas e dão origem especialmente A produtos plásticos usados na construção civil Fernanda ressalta que uma pesquisa Realizada pelo CIN de Tabaco Em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul Aponta o resultado positivo Ela mostrou que em 2016, por exemplo 96% dos produtores faziam a devolução Através do programa, de forma correta Ano passado, em 2023 Nós realizamos essa pesquisa novamente E a gente já chegou no marco De 99% dos produtores Fazendo essa devolução corretamente Através de muito investimento em treinamentos Comunicação Mostrando para o produtor A importância de se fazer Essa devolução correta É um treinamento praticamente contínuo Que a gente fala todo ano do programa No Paraná, iniciativas de coleta de embalagens De defensivos Realizadas pelas centrais locais São apoiadas pelas empresas Associadas ao CIN de Tabaco Um novo roteiro de coleta de embalagens Começou no último dia 14 E vai até o dia 4 de novembro Em 25 cidades da região central Do Rio Grande do Sul Para saber mais sobre o roteiro Acesse o site do CIN de Tabaco Agência Rádio Web Produção e reportagem Eduardo Kovaleski A Casa da Lavoura é distribuidor da Bayer Para dourados, douradina e toda a região Oferecendo o que há de melhor e defensivos Fertilizantes, sementes de soja Milho, pastagens e os melhores produtos do mercado Com a qualidade Bayer que você já conhece Você já sabe Se é Bayer, é bom E Bayer é na Casa da Lavoura Casa da Lavoura Soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 Em Douradina 3412-1171 E desta forma, ponto final O nosso programa Grande FM Rural de hoje Obrigado a cada um de vocês pela sintonia Pela audiência Acompanhando as informações do setor agro De maneira geral Amanhã, se Deus quiser Estaremos de volta na programação da Rádio Grande FM Em mais uma edição do nosso programa Um forte abraço a todos E até o próximo programa Grande FM Rural